Com muito trabalho, reduzimos as despesas, pagamos as dívidas e consertamos o governo de Mato Grosso. De quase quebrado, em janeiro de 2019, hoje chegamos ao mais alto nível de confiança do Brasil. Saímos de nota C e, pela primeira vez, somos nota A no Tesouro Nacional, ao lado de apenas outros dois estados. E sabe o que significa Mato Grosso ser nota A? Mais crédito, mais eficiência, menos custos e o principal. A realização do maior programa de obras e ações da nossa história, com seis novos hospitais, novas escolas, 2.500 quilômetros de asfalto novo, mais segurança pública, além de mais de 860 mil cestas básicas distribuídas e mais de 100 mil famílias beneficiadas pelo Auxílio Ser Família Emergencial. Mato Grosso Nota A é mais qualidade de vida para você. Governo de Mato Grosso